Em 1692, Edmund Halley, cujo nome foi doado ao cometa de 1682, concluiu que as variações magnéticas no planeta se devem a campos magnéticos internos. Também explicou as auroras boreais como gases fugidos do interior louco da Terra. Dentro dele, morariam seres superiores criados por Deus. No século XVIII, outros cientistas modificaram a teoria, mas não a rejeitaram. Leonard Euler pensou em um sol, doando luz e calor aos moradores do centro da Terra, enquanto Sir John Leslie em dois. As causas para as diferentes perturbações foram descobertas e ainda não se acredita menos na teoria. Um destes seguidores, John Sims, abraçou tão ardentemente a causa que a provável entrada no Polo Norte foi chamada Buraco de Sims. Vários escritores do gênero ficção científica adotaram o tema, tais como Júlio Verne em viagem ao centro da Terra, Edgar Rice Burroughs, pai do famoso Tarzan e Edgar Buller Litton, autor de Vril, o poder da raça do futuro. Inspiração para a sociedade secreta alemã Vril, também conhecido como Touro. Eles acreditavam que os habitantes dos centros da Terra eram arianos puros. Chamaram a atenção do bigodinho Hitler, que teria enviado expedições por toda a Europa e Antártica e achado uma entrada no Polo Sul. Até hoje, acreditam que a Terra Oca tenha sido o destino de muitos nazistas ao final da Segunda Guerra, incluindo Hitler. Acho que esse vídeo valeu o seu like. O que acha de se inscrever e me motivar nos comentários para postar mais vídeos?